E aí galera, hoje estamos aqui com mais um vídeo de um canal, do meu canal. E como vocês podem ver, hoje estou aqui com um jogo novo. Como todos os dias eu estou trazendo jogos novos, eu vou parar um pouco. Esse jogo se chama Kick the Buddy. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, para vocês abaixarem. Hoje nós vamos começar com as coisas comuns que vem nele. Daqui a um tempo eu vou começar evoluindo. Então, vamos com armas. Não, armas, então só tem duas. Vamos com isso daqui. Toma! Toma Buddy! Eu acho que desse daqui já está bom, né? Vamos... Eu tenho que controlar esse negócio aqui tudo. Essas armas. Mas não são pistolas. Ah, não. Can you turn me toy the TV? Don't... É, até que não é muito legal, né? Vamos então, para... Galera, já dá para nós comprar alguma coisa aqui. Vamos comprar... Vamos comprar... Ah, esses daqui daqui a um tempo eu vou começando com eles. Vamos com esses daqui primeiro. Primeiro vamos testar esses daqui. Que que é isso? Nossa, que chato. Boa escolha. Boa escolha. Use isso todas as vezes. Ah é, galera. Eu vi também... Que aqui... No fundo de tudo tem os minigames. Tem os minigames do Kick the Buddy. Um tempo eu vou começar a jogar eles. Mas se tivermos nós vamos ter que acabar com toda essa categoria. Vamos ver se não dá para nós comprar alguma arma. Arma ainda não. Ah, sim, sim. Isso vai funcionar. Aqui já é tudo caro. Vamos continuar com essa arma aqui, que eu gostei muito. Dinheiro. Agora vamos comprar alguma coisa. Vamos comprar um... Vamos ver. Ah, dá para nessa... Eu acho que dá para nessa de tipo armadilha, galera. Acho que se eu levar elas cá para a parede, eu consigo colar. Mamãe. Mamãe. Buddy, fica parado. Não, estragou minha armadilha inteira essa bola. Buddy, fica parado. Não. 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 Vamos comprar alguma coisa daqui. Não. Boa hora! I'm out, I'm out! That's not right! Mochi Voltamos aqui galera E apanha a parede! Tem como trocar a roupa dele também Se vocês quiserem, no próximo vídeo, eu vou Trocar a roupa dele Vamos ver aqui esse daro Vamos ver Vamos ver isso daqui Tudo aqui já é R$199 R$199 Mas tem quase nada no bolo Olha! Só lenta que é forte Não, mas não tem muita graça Armas... Outro monte de R$99 Mas armas é muito chatas Vamos ver essas armas Aqui ó Katana R$199 Não entendi Que eu não consigo comprar a Katana Ah tá! Eu vou comprar então essa serra aqui que me chamou muita atenção Amor Eu quero ver o baixa no Alamo O que que é isso? Aqui são as roupas do Buddy Tem como trocar o local também Mas... Vamos... Eu gostei muito disso E aí Ei! Give me all the tokens Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então galera, vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, nós e... Tchau, tchau.